Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Olhe o meu ouvido que o Senhor dirá Olhe o meu ouvido que o Senhor dirá Ele vai falar de paz Ele vai falar de paz Pela minha voz e pelas minhas mãos Pela minha voz e pelas minhas mãos Jesus Cristo vai falar de paz Jesus Cristo vai falar de paz Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia